Paródias FC é um oferecimento de OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo, no primeiro link da descrição. Já brilhou lá no Flamengo, hoje tá no Roçaneiro, será que o Paquetá vai ser o novo Cacá? Lá o Cacá consagrou sua fama, de menino bom mas que detona, jogou no Real também e é claro que foi bem, mas foi no Milan que fez sua carreira, lá foi super campeão. Fez o Milão brilhar Ele jogou demais Ele brilhou demais Se o Paqueta for tão Brilhante igual o Kaká Pode saber que vai Ser uma lenda lá Que o nosso Paqueta Seja o novo Kaká Naquele tempo o Milão tinha fama De gigante aquele que amedronta Mas também com dívida esse Quase impossível de ganhar Mas só que hoje a realidade É feia Tá no jejum Monstrão Nem ganha em poupar Viúvo do Kaká Não ganhou nunca mais E a esperança então É que o Paqueta Seja o novo Kaká Seja o novo Kaká Desce e comenta já Será o novo Kaká Ainda Ainda Tchau Tchau Tchau